A Minha Vida Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos Mas foi a realidade que vem depois Não é bem aquela que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu espero sempre mais de ti Por isso hoje estou tão triste Por que querer estar tão longe de poder E quem eu quero estar tão longe Longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim Música A Minha Vida Eu preciso mudar Todo dia Pra escapar Da rotina dos meus desejos Por seus beijos Dos meus sonhos Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos Mas a realidade que vem depois Não é bem aquela que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu espero sempre mais de ti Por isso hoje estou tão triste Por que querer estar tão longe de poder E quem eu quero estar tão longe Longe de mim 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 O que é isso?